Desejamos a todos uma feliz Navidade, um Ano de 2012, cheio de bendição e aqueles que ainda não conhecem a Jesus, possam chegar ao céu do Senhor, porque não há nada melhor que viver uma vida na presença de Deus. Amém? Deus nos bendiga. Senhor Romanam, amém de seguir continuando, deseando-vos lantar um feliz, feliz Pasco e um próspero Ano de 2012. Uma vida sem Cristo está uma vida sem vida. Nos torta bem para a decisão mais grande que nós por há de aceitar Cristo de nossa vida. Por sobre Cristo não há queda um bebê, mas Cristo há crescer e entregar sua vida na cruz de Calvário para o perdão de todos os pecados. Cuidamos no New Life Christian Center Maranata e desejamos todos um ano de bendição. Música 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 Música